Esse é o Mandela Mil Grau E aí DJ Lua PJ Sem gracinha porra Sem gracinha porra Vai Amanda pega a visão Vai Amanda pega a visão Vai descendo com a xereca na frente do paredão Vai descendo com a xereca na frente do paredão Vai jogando com os bandido que tá de peça na mão Vou te passando oitão Vou te passando oitão Vai descendo com a xereca na frente do paredão Vai descendo com a xereca na frente do paredão Vai descendo com a xereca na frente do paredão Vou te passando oitão Vou te passando oitão Vai descendo com a xereca na frente do paredão Vai descendo com a xereca na frente do paredão Vai descendo com a xereca na frente do paredão No baile da 17 só tem piranha Gabriela trepadeira, Fernanda trepadeira Os menor do P2C vai maltratando sua buceta Então joga sua buceta, joga sua buceta Vai jogando um ensarrado na minha peça Sua buceta, joga sua buceta Vai jogando um ensarrado na minha peça Vai jogando um ensarrado na minha peça Sua buceta, vai jogando um ensarrado na minha peça Sua buceta, DJ Lua PJ, tem gracinha porra Vai Amanda pega a visão, vai Amanda pega a visão Vai descendo com a xereca na frente do paredão Vai jogando com os bandido com a diversão Vai descendo com a xereca na frente do paredão Vai descendo com a xereca na frente do paredão Vai descendo com a xereca na frente do paredão No baile da 17 só tem piranha nifeta Gabriela trepadeira, Fernanda trepadeira Os menor do P2C vai maltratando sua buceta Então joga sua buceta, joga sua buceta Vai jogando, ensarrando na minha peça Sua buceta, joga sua buceta Vai jogando, ensarrando na minha peça Sua buceta, joga sua buceta Vai jogando, ensarrando na minha peça Sua buceta, joga sua buceta Vai jogando, ensarrando na minha peça Sua buceta